Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Mais uma vez aqui na roça, dia de sítio, dia de trabalhar aqui, fazer as melhorias. Hoje eu vou começar a plantar cerca viva, aqui nessa lateral, que é a divisa com o vizinho. Eu escolhi plantar malva visco, também conhecido como hibisco colibri. Você que não me conhece, meu nome é Abraão e nós estamos construindo um sítio do zero. Estamos na luta, na jornada intensa. Então vamos começar o plantio aqui da cerca viva. Vou usar esterco de galinha, com a terra mesmo misturado, para fazer o plantio. A terra está bem compactada nesse cantinho aqui, pelo menos nesse início da cerca aqui, que é da entrada. Então vou ter que dar uma mexida aqui com a enxada, para poder afofar mais a terra. E essa planta é muito boa, porque ela fecha muito bem e ela também é comestível. Tanto a folha quanto a flor, né? Então é comestível. Dá para botar em salada, dá para comer pura, dá para fazer chá. Eu não sei se hoje eu vou conseguir terminar esse aqui, porque vai dar mais de 100 metros aqui, essa cerca. E eu acho que eu não tenho muda o suficiente. Mas pelo menos uma parte eu acho que eu vou conseguir fazer. Você nunca viu o hibisco colibri, ó? Esse aqui é o hibisco colibri. Ele tem a flor fechadinha assim, ó, vermelha. Tem ele rosa e vermelha, mas eu peguei vermelha. Tem a flor bem fechadinha. E aqui, ó, já é um galho que dá para fazer várias mudas. Pelo menos pelo que eu pesquisei, ele é bem resistente ao sol forte. É uma planta que cresce rápido, né? E ela fica bem fechadinha. Então é esse aqui mesmo que eu escolhi para plantar aqui nessa cerca lateral. Aqui uma muda de hibisco colibri. Eu vou tirar todas essas pequenas, né, essas pequenas galhezinhas aqui de baixo. Poderia ser só, enfim, cá na terra, né? Não precisava nem fazer esse cavar assim, mas como a terra está um pouco dura, então eu estou cavando um pouquinho para enfincar a estaca. Está dando aqui uns 50 centímetros entre cada uma das mudas. Percebam que eu cortei, né, com a tesoura de poda. Eu cortei todos os brotos que estavam na lateral do galho aqui. Deixei apenas o de cima, né, para o desenvolvimento dela ser melhor. E é isso, a gente vai acompanhando o desenvolvimento e vai podando, né, de acordo com a maneira, de acordo com a maneira, do jeito que a gente quiser. Aqui eu arranquei um galho lá e aqui eu consigo fazer pelo menos duas mudas. Aqui eu tiro fora. Essa. Esses brotinhos também eu tiro fora. Menores. E aqui, ó, eu vou fazer duas mudas. Vou botar uma diagonal aqui. Aqui é uma muda. Vou tirar os brotinhos. Deixo ela quase pelada, né? Eu posso diminuir até um pouco mais. Muda. Eu gosto de cortar na diagonal assim. E pronto. É só colocar na terra. Aqui na cova eu vou botar um pouquinho de adubo de galinha. Molhei. E é só colocar. Pronto, ó. Tá plantado aqui. Pelo menos essa parte, né, do início aqui da chácara já tá plantado. Tentei manter um espaçamento, né, padrão. Lógico, eu não tô medindo, então não tá ficando certinho, né, bem preciso. Mas tentei manter um padrão. Mas depois vai tudo fechar aqui mesmo, então vai ficar como se fosse uma planta só, né. Agora eu vou plantar mais algumas mudas que tem aqui. Vou plantar uma ciriguela ali no palmar. E vou plantar umas outras plantas ornamentais aqui na beira da estrada. Já deu uma diferença boa. E aqui também do outro lado da estrada eu plantei algumas árvores, algumas plantas ornamentais. Eu vou mostrar pra vocês. Ficou bem legal essa entrada aqui. Olha só, aqui eu plantei um cacto, né. Só finquei na terra aqui, botei um adubo, finquei ele. E ele é bonito pra caramba, ele cresce, fica bem bonitão. Aqui eu plantei essa aqui, que eu esqueci o nome dela. Mas eu vou confirmar e colocar o nome aqui pra vocês. Plantei essa aqui. E aí eu tinha cinco mudas dessa. E aí eu fui plantando de acordo com o tamanho. Então eu coloquei do maior pro menor. Aqui ela é a maior zona, né, ficou bem bonita. Aí aquela já é um pouco menor. Menor ainda. Outra menor. E aqui, próxima à torneira, uma menor. E a ideia é que essa lateral toda, né, fique coberta de plantas. Bem bonita essa entrada da chácara. Esse aqui ainda vou cobrir. É o espaço do cano, né, que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Que é onde eu coloquei o encanamento, que traz água até o pomar. A torneira tá aqui. Ainda vou cobrir com terra, né. Já fica imaginando, ó. Cheio de plantas aqui. Bem bonito. Aqui a cerca viva fechando, bem legal. Cara, vai ficar muito top isso aqui. E eu ainda tô na dúvida do que fazer na estrada. Se eu vou colocar algum tipo de pedra, tipo aquelas pedras perinópolis, né. Que a gente vai encaixando assim. Ou se eu vou colocar algum tipo de bloquete. Ou brita. Ainda não sei. Ou se eu vou deixar na terra mesmo. Tô ainda vendo o que fazer. O platô da casa vai ser aqui nessa parte alta, né. Então a gente vai nivelar aqui. Vou passar o trator. Vamos nivelar. E aqui eu vou colocar plantas ornamentais até próximo aonde vai ser a casa, né. Aqui é o pomar. Imagina só a casa ali. E aqui cheio de plantas, ó. Em volta da estrada. A gente vai ter uma privacidade legal quando a cerca começar a subir, né. A cerca viva começar a crescer aqui. Em relação a cerca viva. O hibisco tá começando lá, na entrada. Eu plantei até aqui. 50 metros. 30, 50 metros. Não sei. E olha só o tanto que a gente tem que plantar ainda. Olha lá. Até lá na frente. Lá pra baixo, onde começa o cerrado. Lá embaixo. Eu não vou plantar não, porque lá já tem as árvores, né. Típicas do cerrado. Então não vou mexer com cerca viva não. Mas a cerca viva vai até o início do cerrado lá. Até onde é descampado, né. Aqui na cerca da frente. Na entrada aqui, né. Aqui é a entrada. Aqui na entrada eu devo colocar um piramidal aqui. Que é aquela árvore. Tipo um pinheiro alto, né. Que ele cresce pra cima mesmo. Ele não cresce muito pro lado. De um lado e do outro eu vou colocar. Nessa região aqui, é onde tá meio cheio de pedra, de areia, né. Foi onde cavou o poço da água aqui. Eu vou limpar tudo. Pretendo fazer meio que uma pracinha assim na entrada, né. Uma pracinha mesmo. Colocar uns bancos de madeira. Umas arvorezinhas ornamentais. É assim que começa, né. A gente começa um sítio dessa forma. Aos poucos, metendo a mão na massa. Fazendo o negócio acontecer. E plantando a cerca viva aqui, a gente já consegue ver a área verde melhorando aqui do sítio, né. Espero que vingue essa cerca aqui, porque eu não consigo estar aqui todo dia molhando. Mas, eu acho que vai começar uma época de chuva aqui em Brasília. Espero muito que chova. Pra começar a enraizar essa cerca. E logo, logo a gente ter a cerca fechadinha aqui. Hoje, meu carro tá parecendo uma floresta. Tá cheio de muda de planta. Cheio de coisa lá. Que hoje eu vou te dar uma continuidade na plantação aqui da cerca viva. Com o hibisco colibri. E vou plantar outras mudas aqui no outro lado da estrada também. É trabalheira que não acaba mais. Mas, é muita coisa pra fazer. E, toda vez que vim aqui, tem que dar uma adiantada no serviço pra fazer render, né. Eu plantei essas mudas aqui. Na lateral da estrada. E do outro lado, a cerca viva, né. Que eu já coloquei algumas aqui, uns 30 metros mais ou menos. Cara, olha como é que tem o meu carro aqui. Olha o tanto de muda. É muita coisa. E aqui na frente tem mais, olha só. Isso é a realidade de quem tem roça. Tá muito bonita essa árvorezinha aqui. Ela já tá plantada aqui. Hoje também eu vou enterrar o cano aqui, né. Que eu ainda não enterrei. Eu também comprei uma mangueira. Pra ligar ali na torneira. E deixar molhando aqui as plantas, né. Que eu ainda não comprei uma aspessor. Pra ficar rodando, girando aqui e molhando as plantas. Então, a princípio eu vou colocar uma mangueira com esguichazinho. Deixar molhando, né. Enquanto eu tô aqui, fica ligado molhando. Claro que isso aqui não é o ideal, né. O ideal é as pessoas. Pra ficar jogando água em várias plantas ao mesmo tempo. Mas enquanto eu não adquiro. Vai sendo a... A mangueira mesmo. Vou enterrar logo esse cano. Aqui que tá fazendo essa distribuição de água. Vou enterrar logo aqui o cano pra ficar arrumadinho. Tô adiantando bem o serviço aqui da Seca Viva. Aquele dia eu tinha feito até ali mais ou menos. Agora eu já fiz bastante coisa. Acho que eu já deve ter feito aqui uns 60 metros no total. O problema é que a terra em alguns locais tá muito dura. E aí eu tenho que cavar. Só que aí eu achei uma região aqui onde tá sendo super fácil. Eu tô só enfincando a estaca da muda do hibisco. E ela já tá entrando. Fica fácil, fácil. E aí eu adubo, jogo água, né? Mas assim, quando a terra tá fofinha, só enfincar a estaca e aí já fica muito mais fácil de plantar. Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Tá bem fofinha. Então tá bem facinho de enfincar a estaca. E aí o serviço rende muito mais rápido. Olhando aqui, acredito que eu esteja mais ou menos na metade do terreno já. Então, acho que a metade do terreno seria aqui. Ainda tem, ó, pra lá. Tchau, tchau. E é isso. O tempo começou a fechar aqui. Acredito que vai chover. O que é muito bom, né? Porque a seca em Brasília tá brava. E aí uma chuvinha aqui vai molhar as plantas. Vai ser muito bom. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um like. Se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Vamos que vamos. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho